Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui, gostaria de agradecer a minha família por tudo que nós passamos e estamos aqui até hoje, gostaria de agradecer os amigos, os colaboradores e claro a ANSEC por esse evento maravilhoso que está de parabéns mais uma vez, todos os eventos da ANSEC cada vez vai se superando cada vez mais, estou muito feliz e agradeço que Deus abençoe a todos, ótima noite, ótimo evento.